Agora vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico de imagem. O canino é incluso para que você possa fazer o procedimento, tanto para fazer o procedimento de colagem de acessório, a fim de você fazer um tracionamento ortodôntico, quanto para você fazer uma extração dele. Você vai precisar de imagem, você vai precisar de um exame de imagem dele para saber como que está a situação desse dente. Existem algumas técnicas. Teríamos a técnica de Clark, a panorâmica e a tomografia computadorizada. A técnica de Clark, ela consiste em você angular o feixe cônico, o feixe do raio-x, e com isso ver se aquele dente tem uma proximidade mais na palatina ou mais na lingual. Justamente para você ver onde você vai fazer o acesso daquele dente, onde você vai acessá-lo. Sinceramente, não gosto para fazer esse tipo de coisa, não é legal. Para você fazer, por exemplo, um canal, um tratamento endodôntico em que você precisa diferenciar as raízes, ok. Para fazer cirurgia, não vá na sorte. Ah, Bianca, mas não é na sorte. Tudo bem, não é na sorte. Só que assim, você vai precisar dar um futuro precedente. E esse tipo de radiografia aqui, não dá esse futuro. Não te mostra o que está acontecendo. Olha a panorâmica que eu tirei daquela paciente que eu falei para vocês. Aqui, a gente consegue ver que existe uma delimitação. Mas eu poderia falar, não, está por trás, vamos fazer o tratamento endodôntico. Porque ela veio para mim para eu fazer o tratamento endodôntico. Ela veio para eu fazer esse tratamento. Ela veio. Só que assim, se eu pego a só panorâmica, faço o tratamento endodôntico, pensando no tracionamento do dente, eu poderia, inclusive, ou prejudicar a raiz desse 21, ou a raiz do pré, tracionando ele para cá. E terminaria de reabsorver totalmente a raiz desses dentes, tirando qualquer chance da paciente manter seus dentes por mais tempo, manter os seus incisivos por mais tempo. E se é assim, gente, o pessoal fica muito relutante em pedir tomografia, mas tomografia é o exame de eleição para fazer esse tipo de coisa. Não dá, tá? Você quer fazer, tratar caninos inclusos? Você precisa pedir tomografia. A tomografia vai te dar o posicionamento espacial do dente, da coroa, da raiz. Vai te mostrar se existem lacerações nessa raiz ou não. Vai te mostrar se existe comprometimento nos dentes vizinhos ou não. E através disso, você vai ter todas as informações que você precisa para tomar sua decisão. Uma vez que você tomou essa decisão, você tem como documentar e guardar essa tomografia de uma forma muito mais fácil. E pode ter certeza, se eu tivesse feito tratamento ortodôntico aqui e a paciente tivesse perdido esses dois dentes, ela teria tudo para me processar. Tudo. Porque o exame que é, por lei, né, necessário para você fazer esse tipo de tratamento é a tomografia computadorizada. Pode chorar, pode espermear, mas o paciente não tem condições. Não tem condições, então não dá para fazer o tratamento. Não dá, não ponha o seu título, a sua profissão, na mão do outro. A gente, às vezes, faz as coisas pensando em fazer com pena, né? Mas eu tenho pena do paciente. Teve um colega uma vez que falou isso para mim. Eu tenho pena do paciente pagar 150 reais no exame para fazer a tomografia. Pena é o pior sentimento que você pode ter para alguém. Você deve amar o seu paciente. Não ter pena. Pena é uma das coisas que as pessoas mais usam para fazer justificar o injustificável. Para fazer coisas que não deveriam fazer. E isso é uma coisa que você não deveria fazer. Tá? Você pegar, fazer uma coisa arriscando a saúde e arriscando a função dentária de outra pessoa para economizar um dinheiro que, sinceramente, gente, se a pessoa realmente quer resolver, essa menina aqui mesmo, ela me enrolou um tempão. Ela ficou meses eu falando, ó, faz a tomografia, faz a tomografia. Ela vinha, ai, doutora, vou pôr o aparelho. Não, você não fez a tomografia. Ah, doutora, eu vou em outro lugar. Pode ir, vai com Deus. Até que um dia ela fez a tomografia. Quando ela percebeu que o dente dela estava ficando escuro. Coisa que eu já tinha falado para ela que ia acontecer. Aí, quando ela viu que o negócio estava feio, aí ela voltou para trás e fez a tomografia. Entendeu? Olha como é que está esse dente aqui, gente. Pela tomo, se você pegar aqui, ó, no corte 20, né, que eu mostrei no corte 20 aqui, você vê, aí você vai pegando 20, 21, 22, reabsorveu totalmente a raiz do dente. Tanto do 11 quanto do 21. Não são as mesmas, tá? Essa daqui da técnica de Clark não é a mesma pessoa, só para vocês não ficarem confusos. Isso aqui só foi um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Então, gente, veja que não brinca com a saúde das pessoas, não. Ame seu paciente ao ponto dele falar não vou fazer o tratamento com você. Você fala, tudo bem, mas eu não vou fazer do jeito que você quer. Eu vou fazer do jeito que é correto. Porque eu quero que você tenha saúde. Entendeu? Porque esses 150 reais que você economizou no bolso do seu paciente pode virar 8 mil reais num processo na justiça contra você. Então, pensa bem se vale a pena economizar 150 reais do paciente. Eu vou fazer do jeito que você desvibe aqui. eu vou fazer o fato de você ver que você tem problemas. Obrigado.